Se você deixar eu vou te dar uma batada Afirma, afirma, senta e costa Tu fica de quarto e não bota, bota Papo reto, menino, eu vou te fazer uma provosta Caiu no meu papel Caiu o papel, meu filho Já virou Já bota, bota Soca, soca Caiu no meu papel Caiu o bagulho, fui Já virou Caiu o papel, meu filho